Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou mostrar aqui pra vocês a abelhinha borá com 60 dias de captura, tá? Num galão de 20 litros A abelha borá, pessoal, muito mansa Nunca vi uma abelha borá tão mansa igual essa Ela já tá com 60 dias da isca Hoje tá um pouco frio aqui, tá fazendo 26 graus nesse momento, ó e elas estão trabalhando aí, ó Vou tentar filmar a entradinha dela aqui pra vocês verem Percebe-se que eu tô aqui bem próximo a ela e ela não me ataca, pessoal É uma abelha muito mansa, tá? Isca num galão de 20 litros, tá, pessoal? Ela tem mais ou menos 60 dias que tá aí É, capturei, fiz loção de abelha borá e conseguimos capturar ela aí, ó Daqui uns dois meses vou tá colocando na na caixa, né? Aí eu vou tentar filmar pra vocês aí Olha aí que abelhinha top, pessoal Trabalha muito e não é defensiva, viu? Pelo menos essa aqui, né? Tem alguns enxames que é muito defensivo mas não é o caso dessa aqui, não Olha lá Não ataca Hoje o movimento tá mais ou menos que tá meio frio mas tem dia que ela tá trabalhando muito aqui chegando com bastante pólen Olha que coisa linda Pessoal, deixa um joinha no vídeo aí Se gostaram Compartilha com os amigos aí, viu? Quando fazer o vídeo da transferência eu vou tá postando pra vocês aí no canal Forte abraço a todos Até o próximo vídeo aí